E olha só, homicídio no final de semana na zona rural da nossa capital. Willam e Jonatas Nascimento Silva, de 26 anos, foi assassinado na noite de sábado no povoado Cerâmica Sil. As informações iniciais são que ele estava em um bar quando o autor do crime o surpreendeu com golpes de faca. De acordo com a polícia militar, o homem ferido ainda teria tentado se socorrer em casa, mas faleceu no local. O criminoso ainda não foi identificado e localizado. A polícia suspeita que seja um traficante de drogas da região e que a vítima teria dívidas com ele. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas. Detalhes na tela com o repórter Ponto 50. Um homicídio foi registrado na noite deste sábado na região da Cerâmica Sil, zona sul de Teresina. Segundo as informações, um jovem identificado como Willam, de 26 anos de idade, foi morto a facadas. O fato teria sido gerado por uma suposta dívida de drogas. Segundo os relatos, Willam estava em um bar quando o seu rival chegou e começaram a discutir. E lá, este elemento deferiu várias facadas contra Willam. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu dirigir-se até a sua residência. Porém, não teve forças e acabou falecendo. O indivíduo já foi identificado, mas não foi localizado e preso. Os policiais militares da região encontram-se atrás para tentar prendê-los. Por enquanto, ele foi golpeado, mas conseguiu se encaminhar até em casa, devagar, mas chegou até em casa. E parece que ainda devagar, mas conseguiu chegar. Foi repassado que talvez o rapaz fosse usuário de droga. A pessoa acusada de ter feito o crime, seja o traficante de drogas, eles se desentenderam por conta de valor. Agora, a determinação da polícia civil... Os populares passaram a denúncia de que morava na proximidade e, assim que a guardação chegou, foi até lá. A população também já estava na proximidade da casa, mas ele conseguiu escapar. Conseguiu sair antes da população e da polícia chegar. Ele, tudo indivíduo, conseguiu fugir. É, gente, infelizmente é mais uma morte violenta na nossa cidade. E olha, são situações que é difícil a polícia evitar. É algo que acontece dentro de um bar, de um estabelecimento privado. É uma circunstância que, para a polícia impedir aquilo, é muito complicado. A não ser que esteja ali um patrulhamento, na hora certa, no local certo, para evitar isso aí. É claro que esse perfil dessa vítima vai ser investigado. Você que acompanha o Balanço Geral Manhã sabe muito bem disso. E existe essa suspeita, né, dele ter sido morto por um traficante da região. Acerto de contas, dívidas que ele devia. E isso vai ser esmiuçado pela polícia. E você vai ter os detalhes ao longo da nossa programação. Mas fica aí esse registro, né, morte violenta no nosso estado. Ao longo do final de semana, já é do cotidiano, né, infelizmente.